Música Atenção fumantes e não fumantes, a guerra contra o cigarro ganha mais uma aliada, uma lei municipal proíbe o tabagismo em locais fechados e de grande aglomeração. A medida nem entrou em vigor, mas já está causando polêmica. Para quem não gosta de cigarro, ficar no lugar fechado e perto de quem fuma... Nossa, é um cheiro horrível, eu prefiro ficar longe, eu me afasto. O cigarro já não é bem-vindo em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro. Em Campo Grande, dentro de alguns dias, essa cena também está com os dias contados. A lei antifumo entrou em vigor essa semana e proíbe cigarro em ambientes fechados, em locais com grande aglomeração de pessoas. A Procuradoria-Geral do município ainda não sancionou a lei. Nesse caso, o fumante não é obrigado a sair do local onde está, nem mesmo receber qualquer tipo de multa. Mesmo assim, a lei divide opiniões. Esse bar tem uma área destinada aos fumantes, mas até aqui vai ser proibido fumar. Nazaré, que é fumante, já fala em nem voltar ao local. Fica complicado a gente ter uma vida social, nós não podemos frequentar um bar porque somos fumantes. Quem não fuma aprova a lei. Marco Antônio concorda com a restrição. As pessoas que se incomodam com o pessoal fumante, vai se sentir bem, mais aliviado. Fumaça, o cheiro, incomoda. Realmente, incomoda bastante. Agora, quem quiser fumar, precisa tomar a mesma atitude de Mauro. Ir para um local aberto, para não incomodar os outros clientes. Ele até concorda com a lei, mas acredita que a população fumante tem que ser educada e respeitar a nova regra. Precisa ter mais educação, ter uma mídia educativa, o que não pode, o que pode, entendeu? Porque a gente está num país que muitas vezes não sabe o que pode e o que não pode, né? Ainda não há um prazo para que a Procuradoria Geral do Município regulamente essa lei. Enquanto isso, quem estiver fumando em locais fechados pode ser advertido verbalmente. Não há um prazo para que a Procuradoria Geral do Município regulamente essa lei.